Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entrou um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares de onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo desta terra Quando pôde cantar Canta de dor Ô 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 Noite e dia, é ensurdecedor, ai mais que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia, ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Noite e dia, é ensurdecedor.